Contagem regressiva para o término do prazo da campanha de incentivo ao emplacamento de veículos em Santana do Paraíso. A iniciativa consiste no ressarcimento de despesas para pessoas que promoverem o licenciamento ou a transferência de veículos automotores na cidade. A Gisele Ferreira vai contar detalhes, né, pra gente aí. Ué, Gisele, é bom contar pra gente aí o prazo pra solicitar isso. Me conta. Então, Nico, o prazo para fazer o requerimento e solicitar é até o dia 31 de dezembro. O ressarcimento será no valor de 250 reais e funciona da seguinte forma. Para ter direito a este incentivo, o valor da tabela do veículo deve ser superior a 20 mil reais no caso de veículos novos e usados. E aqui eu estou falando de veículo de passeio. Já para ônibus, micro-ônibus, caminhões e tratores novos e usados, o valor da tabela deve ser acima de 60 mil reais. Já para as motocicletas, acima de 10 mil reais. Os interessados em participar deste programa de incentivo de emplacamento devem procurar a Prefeitura de Santana do Paraíso e solicitar o requerimento, né, dizer aí a intenção de que quer participar do programa. O pagamento do incentivo de 250 reais será realizado em até 180 dias após o deferimento deste requerimento. Esta campanha, importante lembrar, que ela não abrange os veículos de transporte e de carga. Volto com você, Nico. Obrigado. Obrigado.